Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um novo prato, um novo cardápio turco para vocês fazerem em casa. É um cardápio gostoso, maravilhoso, saboroso, vocês vão amar esse prato. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto